Zé Lelém! Não aprecie a mãe natureza! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Hã? Tá olhando o que, Zé Lelé? Tô de olho naquela manga ali. Qual? Aquela bitela vremiona. E por que você não sobe lá e cata ela? Tô com preguiça. Vou esperá-la cair. Mas e se demorar? Não tenho pressa. Eita! Você é o sujeito mais preguiçoso que eu já conheci. É que quando eu sou uma coisa, trato de ser o mió. Ela tá muito madura. Vai se esborrachar no chão. Não vai não. Já enchi aqui em volta com paia seca pra morde amortecer a queda. Vim te convidar pra nadar na lagoa. Se você esperar a manga cair... Depois que ela cair, você vai comigo? Se você esperar eu comer a manga... Quer saber? Vou lá em Rio buscar a tar manga bitela pra você. Não carece. Deixa a mãe natureza seguir o seu curso. A mãe natureza não vai se zangar se eu der uma apressadinha. O Zé quer que o mundo cabe em barranco pra ele morrer encostado. Eita! É das bitelas mesmo. Pronto, Zé! Você vai poder se esgufiar de tanto comer. Hã? Aaaaa! Viu como não é bom mexer com a mãe natureza? Hum... Que delícia! Agora vamos nadar? Já, já! Já, já? O que já, já? Agora eu tô de olho naquela outra manga ali. Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Fim! 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 Fim!